O que você viu? O que você viu? Mas eu gostaria de ver testes o seu último... Como que me fez? Como que eu vou falar com você? E não vou falar com você? Essas coisas dentro que eu fico com o equilíbrio, não de tá ficando como... ...mão... ...não vai lá! O que é isso? Por favor, desculpa, desculpa. Essas são chatas. Aqui, ó. É isso mesmo que aqui só tá ali. Vai ficar difícil, né? Eu gosto de estar, na verdade, estar no novo, hein? Eu não tô aqui, sabe? Então... Oba!